Se tem uma coisa que é complicada quando você começa a jogar Spellbreak, essa coisa é a vitória. Vencer pode ser um pouco difícil mesmo, mas é exatamente por isso que eu separei algumas super dicas pra você conseguir alcançar esse efeito pela primeira vez, tá bom? Eu vou te passar aqui dicas de onde cair, posicionamento, combate e muito mais coisa. Vai ser um vídeo bastante completo e tenho absoluta certeza que você vai curtir muito. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal pra poder receber muito mais conteúdo relacionado ao jogo. E se caso você quiser me assistir ao vivo jogando ele e vários outros, me segue lá na Twitch, beleza? twitch.tv.gogarrel, lá eu faço lives diárias e eu tenho certeza que todo mundo lá da nossa comunidade vai ficar super feliz em ter sua presença lá com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pras dicas. Primeiro, falando a respeito de onde cair, galera, você provavelmente já sabe que existem as esferas de mana, que é como se fosse um baú lendário pra você poder pegar itens muito bons mesmo. Você ativa elas e depois de 15 segundos os itens aparecem. Os lugares em que elas estão geralmente são muito disputados mesmo. Ainda mais se tem muitos portais ali por perto e se existe uma outra esfera de mana próxima dessa, tá bom? O motivo dessa grande disputa é, obviamente, por conta de você começar a partida com itens lendários e isso daí, obviamente, vai te dar uma vantagem muito grande na hora da luta. Mas, eu não recomendo você cair logo nelas. Por quê? Mesmo que você consiga pegar o item, provavelmente vai ter alguém ali próximo, pertinho de você, só cheirando o seu cangote, só sentindo ali o cheirinho do seu popote sujo e isso pode acabar fazendo com que você perca a partida logo de início e não vai adiantar nada ter caído lá. Então, você vai ter caído, vai ter pegado uns itens bons e aí o cara vai lá, te mata e fica com tudo. Fique esperto com relação a isso. A estratégia mais eficiente nesse caso, na minha opinião, é cair em uma construção relativamente perto para poder pegar pelo menos uma manopla, né, diferente daquela lá que você já está usando, uma runa e alguns itens de cura também. Depois disso, aí sim, vale a pena você ir na direção da esfera, mas sempre com cautela, sempre tomando cuidado, sempre olhando para os dois lados ali onde atravessar, porque pode vir um cara e te arregaçar demais. E aí, você pode acabar se expondo muito e morrendo para o possível inimigo que está lá, tá bom? Então, fique esperto mesmo. E além disso, eu acho bacana você mirar, entre aspas, uma esfera ou então um local que esteja um pouco mais afastado da muvuca, porque assim você consegue pegar os seus itens e se preparar da melhor forma possível antes de realmente encontrar alguém. É importante a gente lembrar uma coisa imprescindível com relação a qualquer Battle Royale. Quem ganha é quem sobrevive. O último organiza o velório, como diria o poeta. Não quem mata mais. Então, não adianta nada você cair na muvuca, matar um monte de cara ali no começo e depois acabar perdendo a partida. Então, realmente, se você quer conquistar a sua primeira vitória, não é tão interessante você cair no meio da muvuca. Isso daí, obviamente, vai te ajudar a pegar um pouco das mecânicas do jogo, a aprender a lidar com mais de um inimigo ao mesmo tempo. Isso daí, obviamente, vai te ajudar bastante. Porém, para quem quer vencer mesmo, para quem quer ter mais certeza mesmo da vitória, o negócio é cair safe. O famoso cair safe e vai para o abraço, tá ligado? Fica tranquilo, porque você não precisa sair desesperado no começo para sair matando um monte de gente. Se você quiser bater record de kill, aí já é uma outra história, um outro assunto. Mas o jogo ainda está muito no começo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, para a gente começar a pensar nesse tipo de coisa, né, velho? Agora, falando um pouquinho sobre posicionamento, galera. É muito importante você saber se localizar no mapa, para não ser surpreendido. Por isso, a estratégia que eu procuro adotar quando eu realmente quero vencer a partida é ficar nas bordas da zona segura. A zona segura, que eu digo, não é o anelzão gigantesco. Aquele anel branco, tá ligado? Para poder evitar que venha alguém pelas minhas costas e me mate de repente, tá ligado? É o básico dos Battle Royales também. E no Spell Break, obviamente, não vai ser diferente. Se manter nos lugares altos é uma coisa essencial demais, demais, demais mesmo. Para que você tenha uma visão macro, uma visão geral. Para você poder observar tudo aquilo que está na sua volta. Precisa ficar igual o Rei Leão, tá ligado? Em cima da pedra. Tem que ver o seu reino, tudo aquilo que o sol toca e o que não toca também, tá ligado? Para você poder ter noção de onde tem inimigo ou de onde não tem. Até mesmo também para que quando apareça alguém, realmente fica muito mais fácil de você surpreender aquela pessoa, sabe? Então, presta bastante atenção nisso. É muito legal você ter uma visão boa ali daquela região do mapa em que você está, para que você não seja surpreendido. Uma outra coisa também, voltando a falar sobre esferas de mana. É para que você não fique parado esperando ela ativar. Porque sempre vai acabar aparecendo alguém. Então, recomendo que você fique se movimentando. Abra os baús que tem por perto. Observa na sua volta. Porque é bem provável, realmente, que vai aparecer alguém querendo se aproveitar de você. Da sua maravilhosa inocência e dos seus itens lendários que você ativou na esfera de mana. E na hora de pegar os itens, a mesma coisa. Não fica parado olhando para os itens, falando... Hum, será que é melhor eu pegar essa daqui de pedra? Hum, mas a de foguinho é legal também. E essa de veneno? Não fica parado pensando nesses negócios. E se der um prato cheio para o cara jogar bomba, jogar um monte de coisa. E aí, acabar prejudicando toda a sua gameplay. E aí, depois, para você se curar sem nem saber, muitas vezes, de onde está o cara, vai ser muito mais difícil. E mesmo na hora que você for analisar os itens que tem ali, sempre se movimente, tá ligado? Procure aí para frente, para trás. Fazer uma movimentação ali um pouco aleatória para poder dificultar realmente o acerto de um possível inimigo que está te observando ali de longe. Ah, e agora, beleza. Você seguiu todas as dicas que eu já passei nesse vídeo. E conseguiu finalmente chegar no final da partida. O que você deve fazer agora? A primeira coisa que eu te recomendo é calma. Mantenha a calma e escuta bem os sons do jogo. Dá para você escutar perfeitamente quando o cara está, por exemplo, tomando poção, andando, usando magia. Então, realmente, é muito importante você escutar e ficar calmo para você poder tomar a melhor decisão possível. O seu psicológico é um aspecto que atrapalha muito, cara, muito mesmo. Em muitos jogos, não só no Spell Break, quando eu ficava no final da partida, nós ficava muito nervoso e falava Caraca, velho, mas só está eu e o cara, não sei o que. E isso atrapalha muito. Eu já perdi muita partida fácil por conta disso. Então, vai ser muito importante para você poder escutar o seu inimigo, né? Essa calma que você mantém. Vai ser muito importante para você poder escutar e analisar onde que ele está e assim por diante. Depois você vai lá, faz uma estratégia, vai lá para poder combater ele. E sem isso, sem escutar o jogo e sem ter calma, pode ter certeza que seu endgame vai para o buraco, velho. Você vai ser um barra dead e vai ficar em segundo lugar de novo. Ou até mesmo terceiro, dependendo da quantidade de players que tiver naquela hora. Uma outra parada muito importante é pegar third party. Para quem não sabe, isso é basicamente você esperar seus inimigos brigarem. E quando um matar o outro, você vai para cima do que sobreviveu. É simples e é uma das maneiras mais fáceis de ganhar a partida. Realmente, eu fico muito pistola quando fazem isso comigo. Mas eu faço também para poder equilibrar um pouco o universo, tá ligado? Então, tipo assim, não é uma coisa ilegal, não é uma coisa desleal. Até mesmo porque a gente está falando de um jogo no qual o objetivo é você matar o outro, tá ligado? Então, não tem que ter lealdade nem nada assim do tipo, tá ligado? É cada um por si e já era. Então, por isso, third party é um uso. É uma coisa que eu realmente recomendo bastante. E que realmente vai te ajudar muito nesse final de partida. Porque quando você faz isso, muito provavelmente você vai enfrentar um cara com pouquíssima vida. Porque ele acabou de brigar. Ou até mesmo se curando. E isso daí vai facilitar, obviamente, muito no abate e na conquista da sua primeira vitória, cara. Então, é isso, tá bom, galera? Se caso você curtiu essas dicas, não se esquece realmente de deixar o like no vídeo. Que é muito importante para mim também de se inscrever no canal, tá bom? Isso daí são duas coisas essenciais, tanto para mim quanto para vocês. Porque quando você dá like no vídeo, o YouTube fala assim... Então, quer dizer que ele gostou daquele vídeo, vou recomendar mais. E aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai estar lá te recomendando para que você não perca nenhuma dica. E sempre esteja melhorando o seu desempenho. E também aparece lá na Twitch, velho. Para poder me ver jogando no pano, de vez em quando dando uns rage, falando umas piadas ruins. E, mano, é isso, tá ligado? É isso. Realmente é muito bacana mesmo. E muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, demorou? Então, tamo junto, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui!